Guilherme Boulos, o extremista, invasor de propriedades e líder de um movimento que além de invadir propriedades, agride pessoas e eu digo isso porque eu mesmo já fui agredido pelo MTST, eu vou pedir até para o editor colocar hoje nós fomos invadidos pelo pessoal do movimento do Sem Teto, machucando a gente com o palito na época do impeachment em que eu estava militando em frente ao Congresso Nacional, aliás primeiro dentro da galeria da Câmara dos Deputados do plenário da Câmara protestando contra o PT, o então líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Cibá Machado, disse Vamos pro palco vocês agora! No outro dia, coincidentemente, o MTST veio nos atacar e agrediu mulheres e crianças com paus, pedras e rojões, né? Lançaram rojões contra a gente. Isso tá tudo documentado e comprovado, inclusive com matérias na imprensa. Antes de continuar este vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder e também se inscrever no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Nós já tivemos aí 1.500 vendas, muito obrigado para todos vocês que já estão prontos para ir para o Congresso Nacional, mas nós ainda temos muitas vagas, então aproveita, logo, logo acaba. No dia sempre tem gente que chega querendo comprar, não dá. No dia já tá lotado, né? Já lota sempre uma, duas semanas antes, é isso que já esgotam os ingressos, então compra aí você que ainda puder comprar. Ok, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo, o pessoal tá quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais, tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa, enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa, então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar. Pois muito bem, eu vou acompanhar aqui junto com vocês, eu não assisti ainda, vou assistir pela primeira vez um vídeo em que o deputado Guilherme Boulos comenta sobre a CPI do MST, da qual eu fui primeiro vice-presidente e vocês acompanharam aqui muito bem no canal como a gente desmascarou o MST como uma organização criminosa que extorque, que escraviza, que tortura e que agride os militantes que ousam de discordar das lideranças. Vamos ver aí o Guilherme Boulos. Vamos começar com o fim da CPI do MST. Ricardo Salles, os bolsonaristas, bradando, falando em crime do movimento social. Pessoal, não teve nem relatório. Que vergonha, hein? A turma do Ricardo Salles, da bancada ruralista que tava lá. Acabou. Mais uma vez, toda aquela gritaria... Virou fumaça. Gente, vamos lá. Uma mentira completa e absoluta de que não teve relatório. Mentiroso! Teve relatório, sim. O relatório, inclusive, indiciou diversas lideranças criminosas dessas organizações criminosas que nós denunciamos. E nós levamos esse relatório pra Procuradoria-Geral da República como uma representação pra Procuradoria-Geral Eleitoral e também pro Tribunal de Contas da União. Porque todos esses órgãos são os órgãos responsáveis por, de fato, apresentar denúncia contra os criminosos, né? O que a CPI faz? A CPI, ela produz relatório mostrando que há indícios de crime e indícios de que determinadas pessoas cometeram aquele crime. Pois, muito bem, esse relatório nós produzimos, né? É robusto, com documentos, com indiciamentos. São cerca de 200 páginas que nós levamos à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria Eleitoral e também ao Tribunal de Contas da União, comprovando tudo aquilo. Nós temos exame de corpo de delito, né? Nós temos imagens de câmeras, nós temos fotos, nós temos depoimentos e testemunhas que juraram falar a verdade, ou seja, se elas estivessem mentindo, elas estariam cometendo crime. Nós tivemos relatos de vítimas também. Nós tivemos extratos bancários mostrando dinheiro de extorsão saindo da conta de vítimas que foram extorquidas pela FNL do senhor José Rainha. Então, nós temos provas, provas de que houve sim a extorsão. Não à toa eles foram presos, né? Número 1, número 2 e número 3 da FNL foram presos. Estão cumprindo agora medidas cautelares. Eles precisam comparecer regularmente em juízo porque cometeram crimes. Então, Guilherme Boulos nem participou da CPI, nunca pisou na CPI, mas quer dar a sua opinião como se soubesse o que tivesse acontecido, né? O que aconteceu, de fato, foi que como nós da CPI conseguimos desmascarar o MST e mostrar que tanto a MST como a FNL e outras organizações são organizações criminosas, são associações criminosas. O PT deu um golpe na CPI, primeiro abreviando os trabalhos da CPI. A CPI poderia ter durado mais, aliás, ela teve um efeito moral muito poderoso. Só da CPI existir e estar em andamento, ela paralisou todas as invasões porque os movimentos ficaram intimidados. Tanto que anunciaram já, infelizmente, novas invasões para os próximos dias. Mas o que nós vamos fazer? Nós já apresentamos um pacote de invasão zero e o deputado Zucco, presidente da CPI, está com a iniciativa também de ter uma frente parlamentar em invasão zero para a gente aprovar projetos que impeçam que esse tipo de absurdo volte a acontecer e que a gente endureça a legislação contra quem comete crime invadindo a propriedade alheia, muitas vezes matando animais, destruindo máquinas, sem nenhuma intenção de fazer reforma agrária, mas sim de fazer militância política. Então, se a gente não tivesse conseguido provar nada, o PT não teria preocupação de mudar membros da CPI na última hora. E mesmo depois, quando a gente conseguiu reverter a situação e ter a maioria para votar o relatório da CPI, o PT foi lá e manobrou regimentalmente para que o presidente da Câmara não convocasse duas sessões. Se ele não convocou duas sessões, o que a gente chama de prazo de vista do relatório da CPI não contava, então a gente não teria tempo de votar o relatório no dia em que a CPI terminava, que seria na terça-feira. Então, a gente deveria ter votado na terça-feira, mas não teve sessão deliberativa e aí não contou o prazo de vista que precisa ter sessão em plenário para você contar o prazo nas comissões. Foi isso que aconteceu, diferente dessa mentira deslavada de Guilherme Boulos, falando, né, seguindo o Lula, né, seguindo o Mestre, tem que seguir o chefe, né, seguindo o Mestre, né, e na sua mesma escola de mentiras. E a gente conseguiu adiar de novo a votação da PEC 9. Vocês sabem o que é a PEC 9? PEC 9, pessoal, é a chamada PEC da Anistia, que foi proposta para que se isente multas eleitorais dos partidos políticos, que inclusive muitas dessas multas eleitorais têm a ver com o não cumprimento de cota das candidaturas negras e femininas. Engraçado, né, o Boulos questionar a PEC 9, só que toda a coligação que está apoiando Guilherme Boulos na sua pré-candidatura, todos os partidos aliados de Guilherme Boulos, aliás, Boulos é base do governo que apoia essa PEC, que faz essa PEC tramitar e ser aprovada, o PT é a favor dessa PEC, Guilherme Boulos, por que você não critica o PT? O PC do B é a favor dessa PEC, por que você não critica o PC do B? O PSB é a favor dessa PEC, por que você não critica o PSB? O PDT é a favor dessa PEC, por que você não critica o PDT? Todos os partidos de esquerda, com exceção do seu partido do PSOL, são a favor dessa PEC. Por que você não critica os partidos que são da base do governo Lula, como você? Por que você não critica o governo Lula pela tramitação dessa PEC? Se a esquerda não votasse essa PEC, não tinha PEC. Por que você não critica aqueles... Eu critico quem é quem se diz de direita e vai votar PEC de anistia, porque um dos princípios básicos da direita é a lei e a ordem. E você anistiar aqueles que cometeram irregularidades ilícitos eleitorais, que gastaram de maneira ilegal dinheiro público do partido, do fundo partidário para comprar helicóptero, mansão, para ter diário de hotel de luxo e por aí vai. Tudo isso eu critico e eu denuncio, independentemente do espectro político ou do partido político. Por que você, Guilherme Boulos, então, critica a PEC, mas não fala absolutamente nada sobre o fato de que essa PEC só tramita e só é aprovada com o apoio do governo, com o apoio das esquerdas? É a famosa hipocrisia, né? Ele quer sair bonito na cena, não votando essa PEC, que é um escárnio, que é absolutamente impopular, que é uma vergonha, um tapa na cara da população. Para ele não ser criticado pela imprensa, para ele sair como bonitão, mas, no final das contas, toda a sua base vai votar junto com essa PEC para anistiar partidos políticos que gastaram ilegalmente o seu dinheiro. Então, tá aí. Primeiro, um completo desconhecimento sobre o funcionamento e os trabalhos da CPI do MST. E depois, uma hipocrisia enorme em relação à votação da PEC da anistia. Guilherme Boulos, você precisa tomar vergonha na cara. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Vamos lá.